Olá, amigos aposentados de todo o país. Aqui quem fala é Sérgio Vieira, em nome da SENAP, Central Nacional das Entidades Representativas dos Beneficiários da Seguridade Social, falar para vocês rapidamente sobre o 14º salário. Está tramitando no Congresso o 14º salário um projeto do gaúcho Pompeu de Matos, pois ontem, de forma vergonhosa, alguns deputados, numa comissão, trancaram a tramitação desse projeto, dizendo que esse projeto tem que ser encaminhado, que o ministro da Economia Guedes faça avaliação para liberar. Amigos, estamos há dois anos de pandemia. O governo não designou um centavo para os aposentados. Pelo contrário, estamos chegando a 610 mil mortes pelo Covid, sendo desses 432 mil aposentados, beneficiários, que eram do benefício, tinham benefício do INSS, como aposentados ou pensionistas. Querem continuar matando os aposentados. E essa comissão bandida, no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, através de um deputado gaúcho que ajudou a negar a tramitação desse projeto, chama-se Sanderson, deputado gaúcho que nem me interessa o partido. Esse deputado com certeza não tem idoso, não tem respeito pelo aposentado e pelo pensionista. Nós haveremos de vencer essa batalha. O governo designou durante a pandemia para 60 milhões de pessoas ajuda emergencial e para o aposentado nada. Antecipou o 13º para resolver o problema da economia em 2020, antecipou o 13º para resolver o problema da economia em 2021 e agora se nega a nos dar aquilo que é de direito, o 14º salário. Já fazem dois anos que os aposentados sequer têm um Natal digno de comer pelo menos um peru com a sua família ou comer um pão e tomar um leite ou comer uma carne. Não haveremos de aceitar esse tipo de coisa. A Senapes, junto com a Cobap, com as confederações, com as associações de aposentados, haveremos de tomar uma posição. E nós temos a arma maior que chama-se o voto. E esse deputado gaúcho Sanderson está marcado na paleta, como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos e queremos sim continuar lutando com dignidade e respeito porque criamos esse país e merecemos isso. Um abraço a todos.